Abertura Quando Jesus voltar O mundo vai abalar Cristo descendo O céu se abrindo Os anjos tocando A igreja subindo Cristo descendo O céu se abrindo Os anjos tocando A igreja subindo Vai abalar Vai abalar Quando Jesus voltar Vai abalar Vai abalar Vai abalar Quando Jesus voltar O mundo vai abalar Vai abalar Vai abalar Quando Jesus voltar O mundo vai abalar Vai abalar, vai abalar, quando Jesus voltar ao mundo Vai abalar, Cristo descendo, o céu se abrindo Os anjos tocando, a igreja subindo Cristo descendo, o céu se abrindo Os anjos tocando, a igreja subindo Vai abalar, vai abalar, quando Jesus voltar ao mundo Vai abalar, vai abalar, vai abalar, quando Jesus voltar ao mundo Vai abalar Vai abalar, vai abalar, vai abalar, quando Jesus voltar ao mundo Vai abalar, vai abalar, vai abalar, quando Jesus voltar ao mundo Jesus convida pra com ele viajar Uma viagem que não posso ajeitar Viagem longa, é muito longa Mas é Jesus que convida a viajar Viagem longa, é muito longa Mas é Jesus que convida a viajar Jesus morreu em uma cruz pra nos salvar O Evangelho nos mandou anunciar Tem água viva, em mão da vida É uma mesa para o salvo saciar Tem água viva, em mão da vida É uma mesa para o salvo saciar Tem água viva, em mão da vida Jesus morreu em uma cruz pra nos salvar O Evangelho nos mandou anunciar Tem água viva, em mão da vida É uma mesa para o salvo saciar Tem água viva, em mão da vida É uma mesa para o salvo saciar Tem água viva, em mão da vida É uma mesa para o salvo saciar A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz Tenho gosto e prazer Tenho gosto e prazer A alegria e dizer A minha alma está cheia de paz Eu caminhando vou Eu caminhando vou Para a cidade santa Eu caminhando vou Eu caminhando vou Eu caminhando vou Para a cidade santa Eu caminhando vou Eu caminhando vou Eu caminhando vou Eu vou cantar no céu 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 O hino da vitória Eu vou cantar no céu A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz No gozo e prazer, alegria em dizer A minha alma está cheia de paz No gozo e prazer, alegria em dizer A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz Um certo homem construiu sua casa na areia Oh, que bonita, que elegante que ficou Mais uma coisa que ele não esperava aconteceu Veio a tormenta e a dão caiu A minha casa espiritual que eu construí nunca mais ceder Certificada ela todinha no supremo seu Isso é a rocha onde eu me mato Sempre estarei e esperando nele sempre ficarei Um outro homem construiu sua casa na rocha Era humilde, mas uma casa feliz Pois quando vinha o temporal podia ver Que sua casa no supremo seu Que sua casa nem chegava a tremer E esperando nele sempre ficarei E esperando nele sempre ficarei Cristo é a rocha onde eu Cristo é a rocha onde eu Firmado sempre estarei E esperando nele sempre ficarei 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 É muito longa Mas é Jesus que convida a viajar Viaje em longa É muito longa Mas é Jesus que convida a viajar Jesus morreu em uma cruz pra nos salvar O evangelho nos mandou anunciar Tem água viva, tem pão da vida Tem uma mesa para o sol Literária É uma mesa para o selo saciar Tem água viva, tem pão da vida Tem uma mesa para o sol Jesus morreu em uma cruz pra nos salvar Jesus morreu em uma cruz pra nos salvar É uma mesa para o salvo saciar Tem água viva, tem ponta vida É uma mesa para o salvo saciar Tem água viva, tem ponta vida É uma mesa para o salvo saciar Tem água viva, tem ponta vida Não tinha esperança Em minha vida era só penar Até que um dia deixei Jesus Cristo em minha vida entrar Todos os seus pecados Então foram lançados no fundo do mar No fundo do mar No fundo do mar Todos os seus pecados Jesus lançou no fundo do mar Todos os seus pecados Jesus lançou no fundo do mar Eu agora caminho Bem contente vivo a cantar Toda a minha tristeza E a corria Cristo quis tirar Eu agora caminho Para a cidade celestial Por ter Cristo lançado Todos os seus pecados No fundo do mar No fundo do mar No fundo do mar Todos os meus pecados Jesus lançou no fundo do mar No fundo do mar Todos os meus pecados Todos os meus pecados Jesus lançou no fundo do mar Senhor, manda poder 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 Opera maravilhas Faz milagres aparecer Recriente o inimigo Batiza o que quer De alma, fogo santo Senhor, manda poder De alma, fogo santo Senhor, manda poder 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 Opera maravilhas, faz milagres aparecer Refriei do inimigo, batiza o que crê Derrama fogo santo, Senhor manda poder Derrama fogo santo, Senhor manda poder Senhor manda poder Opera maravilhas, faz milagres aparecer Refriei do inimigo, batiza o que crê Derrama fogo santo, Senhor manda poder Derrama fogo santo, Senhor manda poder Terracias Conta-se uma história De um menino que nasceu Em uma pobre manjedoura Entre o povo judeu Entre o povo judeu Este menino é Jesus Muito meigo e leal Maravilhoso ele é É príncipe da paz É príncipe da paz Os magos viram uma estrela Que logo se apontou O nascimento do menino E o resplendor o cercou E o resplendor o cercou Maravilhoso ele é É príncipe da paz É príncipe da paz Maravilhoso ele é É príncipe da paz É príncipe da paz Antes de conhecer O amor de Jesus A minha alma não tinha luz Mas Deus tão grandemente me amou Que enviou o seu filho Jesus Canto a minha alma Luma o Senhor Pois se evitou de mim pecador Longe eu andava da tua luz Mas hoje estou salvo por Cristo Jesus Desde que aceitei Ao meu Salvador A minha vida se transformou Porque Jesus Na cruz do Calvário O seu sangue por mim derramou Agora eu canto Por ter alegria Pois Jesus Cristo já me salvou Em gratidão a ele eu louco Você se mostrou O meu seu grande amor Canto a minha alma Louva o Senhor Pois se evitou de mim pecador Longe eu andava da tua luz Mas hoje estou salvo por Cristo Jesus Canto a minha alma Louva o Senhor Pois se evitou de mim pecador Longe eu andava da tua luz Mas hoje estou salvo por Cristo Jesus Ah, se todos soubessem Amar uns aos outros No mundo haveria No mundo haveria Somente alegria Mas infelizmente Isso não se vê Isso não se vê Cada pau procura Se engrandecer Mas a vida é bela Pra quem sabe amar E é mais bela E é mais bela Se souber cantar Você vive tão triste Tão desnordeado Tão desnordeado Siga o meu conselho Siga o meu conselho E ame alguém Eu vivo a vida cantando Não adianta chorar Eu vivo a vida cantando 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 Dizem que a vida é sofrer Que é um constante ferrar Que tudo é sofrimento Que o mundo só faz chorar E que a felicidade É coisa que não existe É coisa que não existe É coisa que não existe Quem assim pensa Só vive a sofrer E vive cada vez mais triste Eu vivo a vida cantando Eu vivo a vida cantando Não adianta chorar Vivo com Cristo Cristo comigo É doce mesmo a minha Eu também sei que a vida Tem seus momentos cruéis Se há caminhos cruentos Que sempre ferem os meus pés Mas sei também Que é preciso Confiar mais no Senhor Para ter paz Nesta vida e também Na outra ser vencedor Eu vivo a vida cantando Não adianta chorar Vivo com Cristo Cristo comigo É doce mesmo a minha Para quem vive a sofrer Para quem vive a chorar Há um caminho Há um caminho excelente Para em paz Te deixar É Jesus Cristo o caminho De amor, ternura e paz E quem viver com Jesus no temor Não chorará nunca mais Eu vivo a vida cantando Eu vivo a vida cantando Não adianta chorar Vivo com Cristo Cristo comigo É doce o meu caminhar Não importa a igreja que tu és Se atrás do calvário tu estás Se o teu coração Se o teu coração é igual ao meu Dá-me a mão E meu irmão serás Dá-me a mão 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 E meu irmão serás Não importa a igreja que tu és Se atrás do calvário tu estás Se o teu coração é igual ao meu Dá-me a mão E meu irmão serás Dá-me a mão Dá-me a mão Dá-me a mão E meu irmão serás Dá-me a mão Dá-me a mão Dá-me a mão E meu irmão serás Não importa a igreja que tu és Se atrás do calvário tu estás Se o teu coração é igual ao meu Dá-me a mão e meu irmão será Dá-me a mão, dá-me a mão Dá-me a mão e meu irmão serás Dá-me a mão, dá-me a mão Dá-me a mão e meu irmão serás Não importa a igreja que tu és Se atrás do calvário tu estás Se o teu coração é igual ao meu Dá-me a mão e meu irmão serás Dá-me a mão, dá-me a mão Dá-me a mão e meu irmão serás Dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás Dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás Dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás